São Caetano e Osasco jogam em Manaus neste sábado pela Superliga Feminina de Vôlei, mas ainda restam muitos ingressos disponíveis na Arena Amadeu Teixeira, que é o local da partida. Durante toda manhã, quase ninguém foi à bilheteria da Arena Amadeu Teixeira. Dos 10 mil ingressos disponibilizados para o jogo, até agora apenas mil foram vendidos. A partida vai ser um duelo paulista entre São Caetano, que tenta sair da nona posição, contra as meninas de Osasco, que buscam a liderança da Superliga. Esse vai ser o segundo jogo realizado aqui em Manaus pela Superliga de Vôlei Feminino. O primeiro foi em novembro de 2016. E mesmo com pouco movimento na bilheteria, de acordo com a Segel, no próximo sábado são esperadas mais de 5 mil pessoas. Um público maior do que no primeiro jogo. Não só a Superliga, como a CBV tem visto com bons olhos, tanto que já estão, eu dizendo aqui em primeira mão, conversando conosco da possibilidade de um jogo da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino aqui em Manaus. A despeito do público, que foi o maior público da Superliga esse ano, e a gente espera que a população possa comparecer novamente. Alessandra assistiu no ano passado a vitória do Praia Clube sobre o São Caetano por 3 a 0. E agora já garantiu o ingresso dela para sábado. Sempre acompanho todos os jogos da Superliga, com a possibilidade de ter o jogo aqui, compro ingresso para mim e para minha família. A família de Geraldo é apaixonada pela modalidade e hoje também aproveitou para comprar os ingressos. É preciso levar um quilo de alimento não perecível para pagar o valor de meia entrada. E ele aprovou a iniciativa. Além de participar dos jogos, a gente está ajudando. Os ingressos custam R$ 30,00 a arquibancada superior, R$ 50,00 a inferior e R$ 100,00 a área VIP. Lembrando que todos são valores de meia entrada. A partida entre Osasco e São Caetano é neste sábado, na Arena Amadeu Teixeira, a partir das 8 da noite. Há uma semana, deslizamentos de terras fizeram vítimas em alguns bairros aqui na capital. Nossos repórteres voltaram a esses locais para saber como estão as famílias. Algumas ainda não receberam ajuda do poder público. A casa é humilde. Fica à beira de um barranco. O casal de idosos tem medo. Que tudo venha abaixo. Muito preocupado. Qualquer de noite, qualquer serenda, eu já não durmo mais. Fico pensando, né? Qualquer chuva de dia, eu fico logo ali pela porta. Tenho o maior medo. E faz sentido. José e Maria são avós de Gabriel Juan, de 8 anos. O garoto morava com a família em uma kitnet alugada na frente da casa deles, no Zumbi, Zona Leste. O menino estava no quarto, dormindo, quando foi soterrado. O deslizamento foi consequência da forte chuva da semana passada. E levou o muro e tudo o que havia pela frente. Depois de uma semana internado, na noite de ontem, Gabriel morreu. Todo mundo está revoltado, está triste, triste mesmo. Estou para morrer. Desde que ele caiu, eu nem comei, eu como. Uma coisa incrível. Não esperava isso. Outros pontos da cidade também sofreram com a chuva. Casas foram arrastadas. Meu Deus! Meu Deus! E mais pessoas morreram. O caso mais grave aconteceu aqui no Nova Vitória, na zona leste de Manaus. Depois que aquele barranco deslizou e praticamente engoliu esta casa. Quatro pessoas da mesma família morreram. Entre elas, três crianças e a mãe delas. Uma semana depois da tragédia, nós voltamos ao local. Aqui era a parte da cozinha. Pelos destroços, ainda tem alguns pertences da família. Como se o colchão aqui, já bem deteriorado, um pente e até um lado da bota de uma das meninas. Charles era vizinho de muitos anos da família. Ele ainda está incrédulo com tudo o que aconteceu. A gente convivia com a família, a gente, né, todo dia estava aqui conversando e à noite a gente sentava aí, ficava aí na frente aí conversando. E de repente acontece isso aí, né, e a gente se sente assim como se oprimido, né, por uma situação que quando a gente chega e vê da igreja, a gente pensa que já vai encontrar eles aqui. O barranco ameaça outras casas. Esta é uma área de muitas moradias irregulares. Pessoas que não tem para onde ir. É o caso também de Antônio. Ele passa boa parte do dia preocupado com a possibilidade de mais chuvas. Eu não estou dormindo direito, porque quando vem o tempo de chuva, tenho que ficar aqui na frente de casa e deixar minhas crianças dormirem. O medo é grande, mas a aflição de não saber até quando vão ficar aqui é maior ainda. Uma semana depois do desastre, as famílias que estão nas áreas de risco querem morar em um lugar mais seguro. A vontade mesmo é que vocês olhem e tirem nós daqui, porque nós estamos em uma área acidentada e eu estou aqui por causa que eu não tenho para onde ir. Por isso que eu comprei o dinheiro que eu tinha, eu comprei isso aqui bem baratinho, porque eu não tinha para onde ir. No dia do acidente, eles falaram que vinham no outro dia para tirar esse entulho todo aqui, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse entulho todo aqui. E se chover, vai ser pior, porque vai descer toda aquela barragem ali para cá e vai prejudicar todos nós aí, entendeu? Então, até agora, ainda não vieram fazer nada. A Defesa Civil do município tem dado prioridade às famílias afetadas diretamente pelos deslizamentos e desabamentos. No Nova Vitória, a gente foi atendido às pessoas que foram desalojadas. Inclusive, aquela situação fatal que teve lá, quatro membros da família. Então, teve três residências que diretamente foram afetadas pelo deslizamento, só que mais duas teve que sair pela situação de risco. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, apenas 75 famílias foram cadastradas em uma semana para receber o aluguel social. Essas famílias foram inseridas no auxílio aluguel, estão aguardando apenas o pagamento, já foram orientadas sobre todos os procedimentos. O benefício é de 300 reais e pode ser pago até um ano e meio. Para evitar mais tragédias, a Prefeitura tem feito um mapeamento de áreas de risco. Mas aquelas famílias que se sentirem em situação de perigo, podem ligar no 199 e solicitar uma visita da Defesa Civil. Boa noite para você e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto